Uma operação conjunta de órgãos municipais e estaduais deu início, no fim de semana, sábado e domingo, a uma operação que visa coibir a realização de eventos que provoquem aglomerações e levem risco à saúde das pessoas. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil realizaram visitas a estabelecimentos, encerraram eventos em estabelecimentos que estavam em descumprimento às regras. Os decretos do Estado e do Município, além de proibir a realização do Carnaval em 2021 em ambientes públicos e privados, prevê a fiscalização tanto antes quanto durante o período destinado ao Carnaval. Visando a coibir som automotivo, som também de estabelecimentos, vamos verificar com relação à documentação do bombeiro, a licença, licença do meio ambiente, licença da delegacia, alvará de funcionamento. Então, esses estabelecimentos que estiverem hoje funcionando de maneira inadequada, com qualquer pendência de alguma licença, nós vamos encerrar as atividades e mandar fechar o estabelecimento. Vamos encerrar aglomerações que tiver em determinados estabelecimentos e também já visando essas futuras prévias de Carnavalesca, se nós observarmos por aí, vamos encerrar também bem como orientar todos aqueles que estão presentes. O objetivo maior, em especial nessa primeira noite, é a gente conscientizar a população e em especial os donos de bares e restaurantes para que haja o distanciamento, que não haja som muito alto, para não perturbar a lei do silêncio, que é até 10 horas da noite, para que não se tenha uma propagação da doença, dessa pandemia, que é a Covid. No bairro Tamarineiro, um proprietário de som automotivo infringiu a lei do silêncio. No mesmo bairro, outro proprietário de estabelecimento foi convidado a encerrar as atividades na noite do último sábado por desacato de uma das pessoas que estava no estabelecimento e perturbação do sossego público. Já no bairro Campo de Belém e Ponte, houveram ações, autuações e encerramentos de atividades por conta de aglomerações promovidas pelos estabelecimentos. No momento dessa ação, nosso principal objetivo é conscientizar a população e estar evitando a aglomeração nos bares. Tem um conjunto de regras que tem que ser seguido. Por exemplo, o distanciamento social, o pessoal da cozinha sempre de máscara, usando seus EPIs. As fiscalizações também serão realizadas nos dias 13 e 14 de Carnaval. A população pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros no 193 e com a Polícia Militar no 190 para evitar eventos carnavalescos que promovam aglomerações. No caso do Corpo de Bombeiros, a gente verifica o certificado de aprovação, a questão da segurança do local, da edificação. Então, nosso foco primordial é a questão do certificado de aprovação. E isso, a gente emite uma notificação com as exigências que devem ser cumpridas e o proprietário deve cumprir. Já bares, restaurantes, lanchonetes e afins podem funcionar até a meia-noite, observadas as seguintes determinações. Não podem ultrapassar o limite de 150 pessoas. Devem levar em consideração as normas sanitárias, espaços de distanciamento, conforme prever as portarias e o decreto, tanto municipal quanto estadual. O som automotivo permitido é apenas ambiente e mecânico.